Fora da tua, nem que pra isso você precisasse me matar. Isso, eu nunca desejei isso, nunca. Sim, mas essa foi a verdade que eu tive dentro de mim até hoje. Meu Deus, você precisa me dar um tempo, não pode ficar forçando, porque vai ser pior pra mim e pra você. Ora, a gente assim, juntinho um do outro, parece que... parece que não existe mais problema nenhum. É, isso tudo que a gente tá vivendo é uma loucura, não é? Agora, por que que... por que que a gente tem que se separar, por quê? Oi, oi. Oi, Jorge, nem vi que você tava aí. É, sonhando de novo. Telegrama do Cris lá da Suécia, parece que ele chegou bem. É, o roubo do estalheiro tá um grande problema, viu? Juro? Vamos até o jornal pra você dar uma olhada. O que que acharam? A peça? Alguma novidade? Não imagina, acharam nada. Quem roubou fez o horário. Trabalho perfeito. Bom dia. Oi, Jorge. Alô. Tudo bem? Oi, oi. Escuta, Anzana, o advogado telefonou? E teu julgamento vai ser daqui a três dias. Ele quer que se liga pra ele. Vou ligar agora que eu quero ver se eu resolvo essa... Chateação. Fica aí à vontade. Ai, ai. Ui. É. Parece que nossa amiga tá decidida a perdoar mesmo, né? É, eu acho que essa viagem do Cristiano fez ela tomar uma solução. Tá apaixonada de novo, né? É. Você sabe o que eu tô achando, Jorge? Sim, olha. Que a gente não deve deixar esse barco no rumo desse rio. Tem corredeira demais. Ah, meu amigo, a decisão dela é problema dela, tá? Eu já tentei interferir até demais. E adiantou alguma coisa? Não, mas o que tá em jogo não é só a vida afetiva, sentimental dela. É a carreira dela. Ele vai tentar esmagar tudo que existe de bom, que sai de bom dela. Que faz ele se sentir menor. Você sabe como é que é? Coisa típica de macho mal resolvido, né? Pois é, Joss. Aí é que tá. Você vê, olha, eu e você, nós não somos nada parecidos com o Cristiano. E pessoas como nós nos apaixonamos por mulheres como a Simone. Agora me diz uma coisa, quem ela escolheu? A gente? Não, né? Escolheu a ele logo. Parece mulher de malandro, né? É. Mas minha esperança é que existam outras mulheres bonitas, sensíveis e criativas como ela por aí. É, e nós estaremos sempre aqui apóstolos pra dar o apoio, aquele apoio moral. Sem dúvida, sem dúvida. Mas no caso delas, Joss, eu acho que a gente vai perder essa batalha. Você sabe uma coisa que eu não entendo? As mulheres vivem reclamando que os machos são repressores, que elas são isso, são aquilo. Mas quando aparecem dois homens inteligentes, sensíveis, espirituosos, bonitos como nós, elas se mandam. Pois é. Mas eu acho que é exatamente aí que estão os problemas, Joss, Joss. Eu acho que nós ainda não conseguimos decifrar e entender este maravilhoso mistério que é a mulher. A campanha tá tocando, tá? A gente volta a se falar. Tchau. Oi, pai. Oi, filha. Tudo bom? Senta aí. É, eu... Eu vim aqui, minha filha, por causa da... Aquela loja lá de Copacabana que eu tô ligando. Vou montar uma ateliê de costura lá. Ai, que ótimo. O que eu tenho a ver com isso? Bom, é que eu fechei o negócio. O que você acha? Meu Deus, toca aqui. Você sabe que a coisa que eu mais quero no mundo é ver o senhor bem estalado, não é? É. Pois é, então, como eu tenho que resolver umas coisas, eu trouxe aqui um documento pra você assinar, sabe? Ah, dá aqui. Isso é com minha fiadora, não é? Sim. O que é? Contrato, né? Essas coisas. Deixa eu mostrar pra você. Ah, tá tudo de cabeça abaixo. Não, isso aqui não precisa, não. Não? Você tem que assinar só aqui dentro. Peraí, deixa eu pegar aqui. E assina aqui. Então, deixa eu ir. Então, aqui eu rubrico. Isso. Tem que ser com o nome de Simone, né? Aqui você assina. Aqui na parte de baixo. Ih, ai, droga, tô sentindo. Peraí. Isso. Nossa. A outra parte, minha coisa, eu vou publicar aqui. Sim. Isso, e assim aqui. Sim. Assim. Isso, e assim. Ué, tá em branco, pai. É, é, o advogado te pediu, sabe? Ele, ele disse que depois ele preenche isso. Eu não sei, ele me especulava, mas não entendi muito bem. Parece que é. Ah, vai de seguro contra o incêndio, sabe? Sei. Isso, e se você não quiser assinar, assina, né? Tudo bem, mas eu assino, não, imagina, pai. Assina aqui embaixo? É, assina aí que ele preenche depois. Tá ótimo. E aí, eu sei.